Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar a maior coleção de fora de séries particular aqui no Brasil. A coleção incrível, estou participando de um workshop aqui elaborado pelo meu amigo Walter Júnior do canal Quinta Marcha e tive o prazer e a honra de ser convidado para conhecer essa impressionante coleção. Aqui temos alguns gols, 147, Jipio Vilhas, Rural, aqui ó, Golzinho BX, tem o GTI, esses New Beatles, tem algumas combis Last Edition, tem o Itamar aqui ó, lindo demais, essas duas Last Edition e a coleção só vai ficando linda, cada vez mais linda, essas fuscas. Quero aproveitar aqui e agradecer meu amigo Walter Júnior do canal Quinta Marcha. A honra de ter me convidado para participar desse evento maravilhoso, desses carros incríveis, conhecer jornalistas com passagens pela Quatro Rodas, como Douglas Mendonça, Cláudio Laranjeira, o grande fotógrafo da Quatro Rodas. Ficou famoso pela história do lançamento da Brasília, do Tiro da Brasília, se ele aparecer aqui eu já faço imagens e apresento para vocês. Olha que impressionante esse lugar, olha que impressionante. Prazer, parabéns pela coleção, já deu os parabéns para o seu irmão, sensacional, parabéns, vocês são de parabéns. Impressionante, quando eu entrei aqui eu fiquei arrepiado, eu já tinha visto vídeo do Beloto e acho que é uma matéria da Isadora da Quatro Rodas. Cara, meu sonho era ver um Miura, essa quantidade de Miura, todos, né? É impressionante. O cara falou, você entra aqui, todo mundo viu daqui para trás, né? Na hora que entra aqui... Não, é... Arrepia. Muitos carros que a gente mesmo só foi conhecer depois que chegou. Legal. Não, é impressionante, impressionante. Esses dois caras aqui eu nunca tinha visto. Não, é impressionante. O Mi Lotus, incrível aquele carro, é muito lindo, né? Bem diferente. Não, é muito bacana, sem falar os pulmos, GTBs, é sensacional. Parabéns, viu? Valeu. Olha que lindo. Olha esse Miura, que incrível. Os carros todos genuínos, incríveis. Vou tentar passar rapidamente aqui. Esses Lobines, ó. Extremamente raros. Vamos começar com os Miuras aqui. Você encontrar um Miura é difícil. Imagina você poder ver todos os modelos, um ao lado do outro. Estou aqui em êxtase nessa coleção. Sem palavras. Sem palavras. Um dos dias... Para quem gosta de carros assim, é impressionante. Para quem gosta de carros assim, é impressionante. O Targa... Esses carros que eram fabricados no Rio Grande do Sul, né? É impressionante. Olha aqui o Claudio Laranjeira, que eu falei. Fotógrafo da Quatro Rodas aqui, ó. Pessoal... E aí o Claudio Laranjeira, com a Suas Histórias, contando suas histórias. Sensacional. Olha que lindo esse O vídeo tem essa qualidade duvidosa Olha o Emi Lotus Quem acompanha o canal do Alexandre Badolato Aí Alexandre O Emi Lotus Ele comprou os outros carros Esse aqui é o Emi Lotus De série 0009 É o nono carro O nono Emi Lotus Acreditem Olha que lindo E olha a qualidade desse carro Olha o acabamento, o nível Que lindo Eu antes disse Olha os Puma GTB Os Puma com motor de Opala Não, eu vou subir aqui no Mezanino Para vocês terem um note Da coleção De o quanto é impressionante Meu filho aqui embaixo Participando do vídeo Olha essa coleção A imagem fala por si só Sensacional É emocionante isso aqui As miniaturas aqui também Do Faros As maquetes Incrível, né? A placa da Companhia Santa Matilde Olha que legal As frentes Não, sensacional Esse lugar é incrível Esse aqui é meu filho João Pedro Que já fez umas imagens Estamos aqui Desfrutando Aqui tem uma Troller Tem Gurgel Gurgel Vários modelos Do BR-600 Gurgel Carajás O MP Laffer Não, sensacional, né? Que incrível Agora eu vou Vou descer Vou tentar mostrar O Ibiza Esse lugar é incrível Esse lugar é incrível Vou tentar mostrar Esse aqui é o M Lotus Os Puma GTBs Aqui é um motor 4.1 Motor do T1 4.0 O 4.4 Com 4 cilindros 6 cilindros, né? Aqui, marca Puma Não é lindo? Esse aqui é um sonho Sou muito fã desse carro Uma máquina com motor Forte, potente E leve, né? Olha esse Que lindo É o S2, né? O S1 Tem os Trollers Olha que bacana O Engesa Os Gurgels Aqui os Pumas É muita história Não dá pra Não sei aonde mostrar O que apresentar Olha os Gurgels Os Gurgels Olha que legal Aqui é o Puma Muito bacana Oi Oi Olha esse Puma Vermelho Que lindo Branco Sensacional Sensacional É lindo demais Esse Gurgel Eu só havia visto Por foto Lindo, lindo, lindo Olha o BR-800 SL Vou tentar mostrar O interior desse Daqui E a traseira Que é muito leve Olha Olha que belezinha Esse daqui Sou muito fã Desses Gurgels Da história Do Gurgel Olha que lindo Essas Pumas Sensacional Sensacional Esse logo Do Puma É muito lindo Olha o conversível Olha o conversível Tem isso Com o teto solar Puma GT Médio Brasil Esse aqui Foi o modelo De exportação Esses Pumas Foram exportados Para o mercado americano Para o mercado americano Para alguns países Da Europa Olha o Puma GT 1600 Olha esse Que lindo Com o teto removível 1800 Até esses Mini Puma Olha que lindo É aqui O carro do Seninha Olha que legal Muito legal Né Que legal Que legal Vou Mostrar O outro lado Aqui Os outros Carros Olha Esses Miuras São incríveis Sem palavras Vou tentar mostrar Um pouco mais No detalhe Valter Deixa registrado No vídeo Aqui Muito obrigado Pelo convite Você é o cara O canal Quinta Marcha Conheço o Valter Júnior Meu grande amigo Deixa eu virar A câmera Aqui Prazer Valter Muito obrigado Pelo convite Eu que agradeço Chico Você é o cara Viu Sempre que você puder Aí Vem com a A gente Nos nossos Workshops Espero que você tenha gostado Dessa coisa Arrepiado É lindo demais Esse lugar Falta palavras Pra descrever Essas imagens Que a gente Tá vendo Aqui Esse cara Me ajuda Dá muito E é outro louco Aqui Também Que tá Aqui curtindo Essa Beleza Que a gente Vem aqui Sensacional Muito obrigado Valter Muito obrigado Pelo convite E olha Isso aqui Foi um sonho Realizado Conhecer Tanto carro Legal Tanta história Legal Além de As histórias Do Douglas Do Claudio Laranjeira Isso aqui Não tem palavra Só agradecer Muito bom mesmo Olha que Incrível Quem aqui Já conheceu Esse carro Isso aqui Só em revista Quem já Viu A história Do Tony Bianco Quem já Teve o prazer De conhecer Os carros Do Tony Bianco Isso aqui Só tinha visto Em revista Olha que lindo Olha o desenho Desse carro Suas linhas Que incrível Sensacional Sensacional Eu realmente Estou emocionado Nesse lugar Eu nunca Tinha visto Um de perto E olha Que prazer De você Poder abrir Entrar Chave No contato Olha Que sensação Maravilhosa Olha Olha que lindo Não É Sem palavras Sem palavras Esse aqui É o Ádamo Eu também Nunca Nunca Havia visto Um Ádamo De perto E hoje Só em revista Só em história Só nos vídeos Do Walter Júnior Do canal Quinta Marcha Só em histórias Livros Hoje eu estou Aqui Podendo abrir A porta De um Ádamo Chave no Contato Painel Olha que Que sensação Maravilhosa Isso aqui Não tem Palavras Não Não é Um Ádamo São Alguns Ádamos CRX 1.8 Olha o luxo Do acabamento Desse carro Esse aqui É o ML 929 É Lanterna De 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 Corcel Esse aqui É o Faros Outro carro Também Que eu só Conhecia Em revista Que incrível Lindo Demais Lindo Demais Mais um Faros Esse aqui Com lanterninha De Voyage Esses carros Fora de séries Eram carros Fabricados Artesanalmente Por malucos Como nós Que adoramos Carros Assim Aqui mais um Faro Também Com lanterna Também De Voyage Olha que Incrível Olha que Que sensação Maravilhosa Todos os Carros Com chave No contato É só Ligar Todos Funcionais Todos Rodando Impecável A coleção Olha esse Faros Que lindo Quadro Esse Ventura O Ventura Parece que É bem Derivado Do SP2 As suas Linhas A sua Entrada De ar O retrovisor O estilo De roda Dos vidros Para-brisas A posição De dirigir É muito Parecido Com o SP2 Esse também Como outros Carros Aqui Só havia Visto Em revista Que Incrível Vou mostrar A frente Do Ventura Aqui Olha o nível De acabamento Desse carro Olha que Sensacional Eu mostrei As traseiras Mostrar As dianteiras Dos faros Aqui Que incrível Os faróis Escamoteáveis Né Cara Esse aqui é um dos vídeos Mais épicos Do meu canal E De uns dias Mais Incríveis De conhecer Carros Eu tive essa mesma Sensação Quando eu Estava em Detroit Conhecendo alguns carros Que era de sonhos Uns carros americanos Os carros americanos E hoje Aqui Nesse museu De foras De séries Brasileiros Aqui Nacionais Estou tendo a mesma Sensação Olha o dardo Olha que lindo Esse dardo Short GT Turbo Sensacional Olha que bacana Sensacional Isso aqui Hoje a palavra Que vocês mais Vão ouvir É isso Né Olha que incrível Esse eu também Não conheço Esse realmente Eu não conheço Esqualo Vocês aí Conhecem Um esqualo Vocês vão entrar Dentro de um esqualo Olha Que legal Mostradez Aqui de trás Olha o Laffer Que legal Lindo Demais Lindo Demais Olha o cobra Olha que incrível Deixa eu mostrar A traseira Sensacional Sensacional Olha a posição De dirigir O volante Que legal Agora Agora aqui Essa sessão Miura É apaixonante João Você está gostando Está gostando João Olha meu filho Olha esses Miuras Que incríveis Eu sou apaixonado Nesse carro Eu vou mostrar O interior Desse branco Olha aqui O logo Miura Olha 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 o acabamento Desse carro Olha que lindo Como ele era moderno Na época Um luxo Sensacional Olha que lindo A traseira Do Puma GTB Que eu só tinha mostrado Esse aqui é o GTB S3 Olha que legal O GTB S2 Olha o vermelho O Puma AMV 4.1 Motorzão De Opala Esse carro Anda demais Não Esse Miura A cor dele É linda O design Dele É maravilhoso Não Sensacional Sensacional Não Estou Esporte Olha que Incrível Olha o luxo E o acabamento Isso aqui é uma oportunidade Única na vida De conhecer Uma coleção Tão linda Olha os BGs Também fora de séries Também fora de séries Isso aqui é uma oportunidade Única na vida Dificilmente Eu vou ter a oportunidade De conhecer Uma outra coleção Tão rica Como essa De fora de séries Quem sabe um dia Vou ter a honra De conhecer O Museu Do Alexandre Badolato Para conhecer Alguns Oparas E Dojas Que eu sou apaixonado Eu vou passar novamente Aqui O vídeo vai ficar longo Mas E eu repetitivo Falando sempre As mesmas coisas Mas É que vale muito a pena Estou levando Vocês aqui Quem queira Acompanhar Esse passeio Comigo aqui Eu vou tentar mostrar Olha esse laranja Que lindo A marca Miura Olha algumas rodas Não É Sensacional Não tem Olha o luxo Olha o nível De acabamento Desses carros Vamos dar um review Aqui Já mostrei Os trollers Ali Não Eu estou Tudo que eu falar Aqui Eu estarei sendo Muito repetitivo Vou mostrar aqui Atrás Aqui é o Juan Do livro SP No workshop Que eu participei Fiz um vídeo Falando do livro Dele Tive o prazer De conversar Bastante Com ele Falar de SP Falar de um pouco Mais de fora De série Muito 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 Olha que incrível Vamos salvar Antes Sensacional Vamos passar Aqui novamente Uma criança Que indomável Olha o gurgelzinho De polícia Olha esse motorzinho Automachine Que a porta De acrílico Que sensacional Esse também Eu só vi Na internet Em foto O gurgel Era visionário Era muito diferente Mesmo Olha o interior As portas De acrílico Ele fazia Carros adaptáveis Para cada região Na região mais quente Ele fazia carro Para ser mais fresco No interior Carro na região Mais fria Ele fazia carro Com acabamento melhor Sou muito fã Do gurgel Muito legal Olha que lindo Esse logo Do gurgel Coma Air Esse aqui é o carro Vamos mostrar Esses pulmas Mostrar um pouco De pulma Tem aqui o carajás Também Que legal Ambulância E para quem gosta E para quem gosta De pulma É sensacional Olha que lindo Esses dois gurgéis Aqui Eu não conhecia Pessoalmente Nem esse Olha que legal Olha que legal A simplicidade Mostrar A traseira Deles aqui Não vou conseguir mostrar Muito Sem espaço Aqui Tem um pulma De competição De corrida E bem usado Que legal Esse GTB É sensacional Aqui os trollers Que hoje Também já Infelizmente Saiu de linha Brum Ó O Ibiza Gigante Ibiza Uma vespa Vou subir aqui Novamente Para finalizar O vídeo Encerrar aqui E fazer uma foto De capa Para o vídeo Né Isso aí pessoal Que coleção incrível Tá aí Como falei A imagem Vale mais Que mil palavras Né Tá aí Se vocês gostaram Do vídeo Por favor Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreva No canal Me siga no Instagram Vou aproveitar Aqui no final Conheça o canal Do meu amigo Walter Júnior No canal Quinta Marcha Tanto o canal No Youtube Como no Instagram É O trabalho Que ele faz É incrível De eternizar A história Automobilística Brasileira Automobilística Nacional Ele tem vídeos Muito legais Aqui Desses foros De série E Walter Muito obrigado Pela oportunidade De conhecer Essa coleção De conhecer Pessoas Incríveis Histórias Sensacionais Falta palavras Aqui Para 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 dizer O que eu estou sentindo De estar aqui E de ter vivido De poder conhecer Essa coleção Muito bacana Muito bacana Encerrando o vídeo São mais de 160 carros Aqui Que eu pude Desfrutar E trazer Aqui para vocês Está aí pessoal Um grande abraço Quem sabe Até uma próxima coleção Até um próximo vídeo Valeu